Olá, eu sou Melissa Laranja e eu sou uma bicha nerd desde pequenininha. Quarta-feira agora foi o dia internacional do orgulho LGBT. E aí eu pensei em fazer vários vídeos falando sobre personagens LGBTs, mas eu parei e pensei, eu acho que eu vou contar uma história. De mim mesma. Ligando o fato de eu ser uma bicha louca e de eu ser nerd desde criancinha. E é muito interessante que são duas características que sempre estiveram muito grudadinhas, embora eu só tivesse noção disso um pouco mais velha. Eu, como a maioria das crianças dos anos 90, comecei no mundo da nerdice e animações com Cavaleiros do Zodíaco e com os Tokusatsus. Os Tokusatsus são muito interessantes porque a minha mãe tem cinco filhos, e nós temos uma configuração de Tokusatsus. Então cada um era um, e por sinal, no estande, a mãe era o Pegasus, né? Que a pose mais maravilhosa desde criancinha. Mas para um Cavaleiros do Zodíaco, eu tive contato pela primeira vez com um bicho anem, não é com um chum, que eu achava maravilhoso que a armadura dele tinha peitos. Eu drag, antes de saber, adorava que a armadura dele era rosa, tinha peitos, e que ele era o mais forte, embora pacifista, e que era uma representação de masculinidade que eu nunca tinha visto antes em nenhum desenho ocidental. E, obviamente, foi a minha primeira paixonite de crianzinha, né? Você fica completamente encantada por aquele personagem, era completamente louca pelo chum. O chum era, tipo, o amor da minha vida. Acho que aconteceu isso com muita bicha por aí. Todo mundo amava o ceia, e eu foda-se o ceia, gente. Olha essa pessoa maravilhosa! Ele tinha características que as pessoas davam como femininas, né? Ele era pacifista, ele tinha muita empatia, ele prestava atenção no mundo à sua volta, de uma forma que os outros meninos não prestavam, e, desde sempre, eu tive muito, muito apreço pelas personagens femininas. Quando a minha família ganhou o Mega Drive, em 1990, eu não me lembro, tinha Streets of Range, e eu sempre jogava com a Blaze. Diva maravilhosa, rainha das voadoras, pisa mais, eu te imploro. E essa coisa de gostar das personagens femininas foi constante na minha vida, acho que muitas outras bichas nés também se identificam com isso, e eu nunca olhava para os caras garanhão forte, nos próximos, e falava, quero jogar com esse maluco. Não! Meu time de Chrono Cross era sempre o ser de duas mulheres, assim, eu sempre tive uma loucura pelas personagens femininas, porque as mulheres na minha vida eram muito fortes, eu gostava muito delas, eu achava que as mulheres tinham muito mais força do que os homens, porque se todo mundo dizia para elas que elas não podiam lutar, e elas iam lá e lutavam, é porque elas queriam lutar de verdade, não era só uma circunstância, ou porque alguém disse para elas que elas eram lutadoras ou guerreiras. E aí, ser nerd me possibilitou uma sequência de coisas que talvez eu não tivesse acesso se não fosse. Como eu já disse, eu sou muito fã de Homem-Aranha, aquele homem com aquelas pernas abertas, aquela elasticidade, aqueles músculos sempre ficou muito interessante, mas, além disso, o Homem-Aranha era loser, e ele tinha uma relação com as pessoas à sua volta muito próxima daquelas que eu gostaria de ter quando fosse um adulto. E com a zaga case, eu li o quê? X-Men, que é a maior metáfora para aceitar aqueles que são diferentes, e para explicar que as maiores fobias do mundo são causadas pelo quê? Medo daquilo que eu não conheço. Eu acho muito engraçado as pessoas serem homofóbicas ou racistas, e serem leitoras de X-Men. Eu acho isso, tipo, inadmissível. E com os X-Men de todos os lugares do mundo, está interessada sempre nessas coisas, como a sociedade se organiza nos outros lugares, e isso já foi desde pequenininho, e me ajudou muito quando você dá aquele baque da sexualidade, você fala, ó, meu Deus, eu sou bicha. Você já é esquisita porque você é nerd, você já é esquisita porque você vê desenhos japonês, você já é esquisita porque você desce a escada na sua casa gritando, tá no poder do prêmio, não dá! Infelizmente não acontece nada, seria muito mais prático do que uma mulher, seria horas de maquiagem se eu fosse uma sailor. E aí você cresce já com esse estigma, dá para a pessoa esquisita que gosta de desenhos estranhos, e você descobre seus outros amigos que também são esquisitos, você também gosta de desenhos estranhos e revistas estranhas, e falam, nhaí! Eu estou falando de início dos anos 2000, 2001, 2003. Foi com esse grupo de amigos, no final da adolescência, que eu tive a noção de que eu não era um menino heterossexual como todos os outros. E é muito bom eu poder dizer isso, porque foi graças ao contato com essas pessoas que também eram marginalizadas, que também eram esquisitas de suas próprias formas, foi muito fácil para mim ter um grupo de amigos que me aceitassem e me acolhessem com as minhas estranhezas, porque ali todo mundo era estranho, todo mundo era o rejeitado da escola, o cara que andava de preto, a menina que andava com a orelha de gatinho, o cara que assistia desenho com 20 anos, as pessoas eram todas muito estranhas. Então você ser gay, lésbica, bissexual, olha só, mais uma coisa, num universo de gente estranha. Não é à toa que eu tenho tantos amigos que são LGBTs, que saíram desse mesmo grupo. Então eu quero aproveitar essa semana do orgulho e dizer como eu tenho orgulho das minhas origens nerds, e como isso me fez ter muito mais orgulho das minhas origens sexuais, como isso me fez ser uma bicha muito mais empoderada, ter essa companhia das pessoas nerds. Não quer dizer que todos os nerds sejam maravilhosos, muito pelo contrário, eu fico muito decepcionada quando eu vejo nerds reaças, eu fico magoada, porque não é a criação nerd, a criação geek, porque eu falo nerd, gente, porque na minha época eu não tinha geek, na minha época eu era nerd. Era uma ideia depreciativa, não era, ah, eu sou geek de escola, eu vou ganhar muito dinheiro, não vai para o silício. Não, você era um nerd esquisito, tá, que ninguém falava, aquela pessoa ali ou estranha, eu vou falar para ela não. Entendeu? E aí com as pessoas estranhas, com as outras pessoas estranhas, a gente vai dividir as estranhezas. Isso foi fundamental para o quê? Moldar o meu caráter. Se eu não tivesse feito parte de um grupo de pessoas que gostavam de anime, mangá e quadrinhos, eu nunca teria conhecido o quê? Jayhawk. A minha base cultural drag queen é pautada em Jayhawk, por isso que eu estou até fazendo com essa roupa aqui, né, que eu imagino que em algum momento da vida mana poderia ter utilizado. Uma peruca muito mais babadeira, uma maquiagem muito maior do que a minha, mas cada um faz o quê? Aquilo que ele pode e eu posso fazer isso aqui só. Ah, e nessa época eu descobri que mana era heterossexual, tinha duas filhas, foi tipo, Então eu queria agradecer muito aos meus amigos nerds da adolescência e da vida adulta por aceitarem todas as estranhezas dos grupos que estão à volta, né? Um estranho este. O estranho que está em mim, cumprimenta. O estranho que está em você. E agradecer, graças a isso, gente, agora eu tenho meus próprios amigos, viados, nerds, que é um maravilhoso. Beijo para todos eles. Beijo para você que começou a menar adultos o tempo inteiro e que hoje em dia já faz o quê? Fazer um caguebuxim no banheirão, né, e pica-mula depois. Esse vídeo é sobre mim, mas podia ser sobre muitas pessoas e talvez pessoas que estejam em cidades muito isoladas e que, bom, não tenham muitos amigos gay, nem muitos amigos nerds, entenda que você não está sozinho e sempre tente se unir com pessoas que sejam tão socialmente desagradáveis quanto você. Essa é a minha dica de o quê? Engrandecimento pessoal. Era só isso que eu tinha para dizer. Até a próxima Nerd & Dragon daqui a 15 dias que eu vou sair por ali. Início da internet, né, internet de escada que você esperava da meia-noite para o pulso único para acessar. Então, nessa época, baixar um clipe de J-Rock era uma parada que você ficava uma semana e a gente ficava consumindo eternamente aquele clipe. eu devo ter decorado cada frame do clipe de Garden do J-Ren Gray com absoluta certeza e de eu revoar do Malice Bezer com absoluta certeza. Eu escrevo para você tim-tim por tim-tim. Ela é muito difícil saber. Vocês têm uma vida muito mole, gente dizia, ah, vou aqui assistir o Malice Laurence. Não, não. Naquela época, eu assistia o Malice Laurence, tinha que deixar carregando duas horas. Ninguém assiste nem sem ter que carregar. Imagina ter que carregar duas horas como é que era a vida. o Malice Laurence Obrigado.